Olá queridos amigos do canal, estou passando aqui para fazer um vídeo curto para mostrar para vocês o que aconteceu com o meu pezinho de ameixa, uma coisa incrível pessoal, incrível Olha só pessoal o que aconteceu com o meu pezinho de ameixa Essa aqui é a ameixeira vermelha pessoal, olha só o que aconteceu com ela, até o olho dela, olha só Ela já está grandinha, essa ameixeira foi plantada a partir da semente, eu tenho um vídeo aqui no canal, juntamente com aquela outra ali, olha só Aquela ali não foi afetada, então pessoal, deixa eu contar para vocês o que realmente aconteceu com a minha ameixeira, olha só Eu acho que vocês já dão para perceber o que aconteceu né, já dá para imaginar Então foi isso mesmo pessoal, as formigas cortadeiras Aqui na minha região nós conhecemos como formiga de roça, elas destruíram a minha ameixeira, olha só Destruíram totalmente, não sobrou uma só folha sequer Que elas comeram tudo em menos de um dia pessoal, em menos de um dia elas comeram todas as folhas Mas já está brotando, aqui já está começando, olha só O olhinho dela aqui, já está começando a flora, a nascer outras folhinhas Aqui também, ela estava totalmente pelada pessoal Eu descobri onde tinha o formigueiro e demorei para poder combatê-las Demorei apenas um dia pessoal, porque estava chovendo no dia que eu encontrei elas, deixei para o outro dia No outro dia eu acabei esquecendo e aconteceu isso aqui que vocês estão vendo Elas comeram todinhas, 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 as folhas todinhas que tinha Comeram todinhas, acredito eu que não comeu a outra Porque começou a chover novamente Então elas taparam o formigueiro e não comeram, mas elas destruíram todinhas, olha só Mas logo logo ela vai se recuperar, como vocês podem ver elas já estão começando a nascer aqui Algumas folhinhas Então foi isso pessoal Olha só que destruição Mas está tudo bem, logo logo ela começa a sair folhas novamente Vou mostrar para vocês o meu outro presente de ameixeira aqui Plantado também a partir da semente Olha só como ela já está Bem grande Bem bonitinha também, olha só Essa aqui não foi afetada pela formiga cortadeira É uma formiguinha grandinha Ela é vermelha A gente chama aqui de formiga cortadeira ou formiga de roça Destruiu totalmente pessoal Então meus amores, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Grande abraço, fiquem com Deus